Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Na programação de férias, é bom que você saiba que o programa Revelando São Paulo ainda existe. É um festival de cultura tradicional paulista que acontece há mais de 15 anos. E agora você pode encontrar também o Revelando São Paulo na internet. Revelando São Paulo tudo junto, sem o tio, né? Então ficaria reveladosaopaulo.org.br Eu vou conversar com o editor do portal JJ, jornalista Plínio Teodoro. Só uma duvidazinha aqui. Por que a gente não pode colocar tio nas palavras quando vai se inscrever, quando você vai acessar a internet um site? Por que tem que tirar o tio? O tio não pode? Então, na verdade, para fazer esse código HTML, né? Que é uma linguagem universal dos computadores, ele não aceita isso aí, nem tio, nem cedilha, porque não são todos os alfabetos que têm essa pontuação, né? Esse tipo de pontuação. E também, quando a gente entra lá no código fonte do computador, a gente vai ver que ele é todo... Todo computador, na verdade, quando se faz a programação, ele é toda digitada, né? Mas, então, para ter uma linguagem universal, tiraram o tio e pontuações aí que muitas línguas não têm, né? Não existem. Muito bom. Agora eu entendi por quê, porque eu nunca... Ninguém tinha me explicado. Acho que muita gente que está nos ouvindo, agora ficou sabendo por que que não usa cedilha e também o tio nas palavras quando se acessa a internet. Vamos falar de férias, então. Você tira férias quando? Olha, eu só em julho, viu, Adilson? Está longe ainda, viu? E quando chegar perto de julho, você vai acessar um site para conhecer alguns lugares para viajar. Por exemplo, um site bom para escolher viagem. Hoje eu separei dois sites bacanas, principalmente para essas viagens curtas. Janeiro é um mês de férias, principalmente de férias de crianças, e que os pais muitas vezes não estão, né? Daí eu lembro muito quando eu morava em São Paulo, o pessoal costumava fugir de fim de semana, né? Tem a fuga de São Paulo no fim de semana. Então, para dar uma fugidinha também, conhecer um pouco o estado de São Paulo, né? Então, tem algumas opções interessantes. Um, que é esse que você acabou divulgando aí, que esse fim de semana começou ontem com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá em Atibaia, o Festival Revelando São Paulo, que o site é revelandosalpaulo, como você disse, .org.br. Essa programação segue até domingo. É uma programação que tem o intuito de divulgar a cultura tradicional paulista, né? Então, é muito interessante para quem gosta, assim, de boa comida, principalmente essas comidas interioranas, né? A programação acontece toda no Parque Municipal de Mundos Anônio, ali na Arvina do Araço Neto, né? Então, são 180 cidades, são mais de 50 espaços culinários, tem catira, tem encontro de violeiros. No revelandosalpaulo.org.br tem toda a programação, né? Só para a gente explicar um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona isso, o Revelando São Paulo é um projeto que já tem 15 anos, São quatro encontros anuais, sendo que o primeiro deles, sempre aqui no mês de janeiro, acontece em Atibaia, que eles falam que ele tem o nome de Entre Serras e Água, né? Justamente por essa nossa região, né? E em junho acontece um em Iguape, que é o festival do Vale do Ribeira, depois em São José dos Campos em julho, ou no Vale do Paraíba, e em São Paulo, em setembro, sempre, no Parque da Água Branca, e é um festival muito bacana para quem gosta, assim. É bom até para apresentar, a gente vive numa sociedade tão tecnológica, que às vezes a gente esquece um pouquinho dessa, de onde viemos, né? Das nossas origens. Então, é interessante levar os filhos, é um lugar muito gostoso lá, e também, assim, aprender um pouco da cultura caipira, da cultura do interior paulista, e, de quebra aí, aprender um pouco mais da culinária e saborear muitas coisas gostosas também, né, Gilson? Plínio Teodoro, jornalista de todo o Portal JJ, falando dos sites que informam sobre roteiros para viagens, para suas férias. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.